Música Salve salve mais um vídeo da Futeleague, mais uma novidade do mês, dessa vez do mês de abril E já vamos começar já com três novidades que a gente nunca falou dessas novidades aqui antes nesse quadro Que são estádios, sim o Real Madrid acabou de aprovar a renovação do seu estádio Bernabéu E eles lançaram um videozinho lá pra ver como é que vai ficar o estádio, se liga só Música Se tudo der certo o estádio vai ficar pronto no final de 2022 e vai custar mais ou menos 400 milhões de euros O que dá mais do que 2 bilhões de reais Isso aqui é muito dinheiro Falando em muito dinheiro o Atlético Mineiro vai pro lado oposto Eles vão construir um estádio próprio chamado Arena MRV E que vai custar em torno de 410 milhões de reais E segundo o arquiteto o estádio vai ter em torno de 46 mil lugares E se a gente fizer a conta cada lugar vai custar mais ou menos 9 mil reais por cadeira E que ainda segundo o arquiteto ele disse que não viu nenhum lugar no mundo que custou aí esse preço por cadeira O que ele disse que é um preço muito baixo Pra você ter ideia o estádio do Corinthians custou 985 milhões de reais E a Arena Palmeiras custou 630 milhões de reais E o Tottenham que tá fazendo um documentário lá na Amazon Prime que vai acompanhando o time durante um tempo e tal Parece aí que essa parceria vai muito mais além do que um documentário Rumores de que a Amazon vai comprar um naming rights do estádio do Tottenham O que significa que o estádio vai ter lá o nome da Amazon que nem aqui o Allianz Parque do Palmeiras E vai custar uma bagatela aí de 250 milhões de euros durante 10 anos O que é o maior valor por naming rights da Premier League Deixando os estádios um pouco de lado vamos agora para os produtos Que a Nike lançou um novo pack chamado Future Lab Pack 2 Pra quem não lembra teve a Future Lab 1 que eram essas chuteiras aí vermelhas E agora saiu o 2 que não tem a tempo são só as mercuriais e as phantom As mercuriais são brancas tanto a Superfly quanto a Vapor Com detalhes na parte de trás da chuteira em preto O que parece aquele negócio de corrida aquela bandeira quadriculada E tem outros detalhes em vermelho como o símbolo da Nike E uma partezinha ali no solado da chuteira Já as phantoms tanto a Venom quanto a Vision são verdes A Vision é verde com praticamente metade da chuteira em preto Tanto a parte de cima quanto a parte de trás e o solado em preto tudo em preto E a Vision ela é toda verdona com poucos detalhes em preto Como o precision power, a parte do cadarço e o solado O símbolo da Nike tem uma bordinha aí em vermelho que deu um charminho E também temos o Ibrahimovic que como não está tendo treino lá na Itália Ele joga na Itália e não está tendo treino Ele está treinando no time sueco que é dele Ele é o dono do time então ele vai lá treinar E nesses treinos a gente vê que ele está usando um protótipo de uma chuteira nova Porque aí é toda pretona O que significa que ele está testando uma nova chuteira para dar a opinião dele Então a gente vai ter que esperar o futebol voltar para ver qual chuteira que ele está testando Mas eu acho que é uma puma porque ultimamente ele está usando a puma E a Nike também lançou um pack só para futsal e seu site chamado Skycourt Nesse pack está incluso o React Gato Que inclusive eu testei ela, fiz um review e fiz um teste lá com ela Se você não viu clica aqui em cima porque é um vídeo da hora Também a Lunar Gato A Premier 2 Sala E a Champion Legend que essa aí é a única de seu site Também foi lançada a nova chuteira do adulto Ney Todo mundo gosta das chuteiras do Neymar E eu fiz um reviewzão completo Falei tudo sobre ela, expliquei lá, mostrei Se você não viu clica aqui em cima também Ela é toda brancona com vários detalhes das chuteiras antigas dele Também teve o lançamento da nova coleção da Coreia Que depois que fizeram aquele uniforme muito louco lá da Nigéria Que todo mundo elogiou e tal Resolveram fazer com a Coreia também Que é totalmente diferente do tradicional Tanto preto com branco, quanto vermelho com branco O símbolo mudou bastante também Tem também a camiseta, blusa, calça, meia E várias outras coisas que a gente também vai mostrar aqui no canal Não sei o que vai chegar, mas vai ser surpresa E a gente vai mostrar tudo aqui E como está todo mundo sem futebol Os jogadores acabam ficando com tédio aí nessa quarentena E acabam fazendo umas coisas meio doidas Tipo o jogador do Manchester United O Andy que fez aí o seu próprio desafio De abrir a garrafa com o pé Só que num estilo meio ninja E o jogador Walker do Manchester City Ele fez uma festa aí com duas garotas de programa No seu apartamento E foi puta criticado aí pela mídia Porque tipo, pô, está todo mundo em quarentena Você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Se não fosse em quarentena, tudo bem O cara podia fazer E ele teve que pedir desculpa para todo mundo nas mídias E o Manchester City lançou uma nota aí Falando que vai averiguar o caso E que vai punir o jogador E aí depois disso, o outro jogador do City O Bernardo Silva Resolveu dar uma cutucada aí Uma brincadeira E aí tirou o Walker do grupo Do que eles têm aí do Manchester City E também a gente vê que a quarentena afeta aí A relação entre irmãos Como a gente vê eles brincando aí De futebol Os dois irmãos E essas foram as novidades do mês de abril Se você curtiu, não esquece de dar o like De se inscrever no canal De compartilhar com todo mundo Mais um vídeo da Fute Liga Tamo junto É nóis